Música Na tarde desta terça-feira, dia 16 de outubro, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente e a Comissão Especial que trata da saúde e bem-estar dos idosos visitou o lar das vovozinhas. A visita foi motivada por uma denúncia de cobrança indevida de exames, que deveriam ser oferecidos de graça pelo Sistema Único de Saúde. Na oportunidade, os parlamentares reuniram-se com a diretoria da entidade. A diretoria relatou que há um ano, aproximadamente, os exames passaram a ser cobrados e que a cobrança prejudica as finanças da instituição. O lar, quando os familiares não pagam o exame, o lar não vai deixar de fazer um exame para as vovas, que precisam fazer o exame. Porém, nós achamos que o Estado, o município, tinha que assumir essa parte, ter os laboratórios que não cobrassem para fazer os exames, entendeu? Então, através de... Este é o nosso objetivo, conseguir com que o laboratório não cobre os exames, nem do lar e nem do familiar. A partir de agora, mediante todas estas denúncias que nós recebemos, a gente já vem apurando estes fatos de outras situações de usuários que denunciaram supostas irregularidades de exames que deveriam ter a cobertura pelo SUS e que estavam sendo cobrados para os laboratórios. Agora, por sua vez, chegaram até a nossa comissão a denúncia aqui do lar das vovozinhas. Então, nós, como comissão, iremos aqui ouvir o lar das vovozinhas, constatando, de fato, estas irregularidades. A próxima reunião da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara de Vereadores, envolvendo todas as partes, onde convidamos a Secretaria de Saúde, a quarta coordenadoria e também os representantes dos laboratórios para que a gente possa fazer uma reunião de trabalho e ouvir de parte também dos laboratórios o porquê esta certa irregularidade desta cobrança, talvez indevida, destes exames que teriam a cobertura pelo SUS. Depois da reunião, os vereadores conheceram um pouco mais das dependências do lar das vovozinhas. Atualmente, a entidade assiste a 186 idosos.